Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a ideia para um filme que eu chamo In a Dark Room on the Dawn Palace, baseado em um livro que eu escrevi, do mesmo título, em português, no quarto escuro no Palácio de Alvorada, que significa em um quarto escuro, no lugar do Dawn. Para quem não sabe, o Dawn Palace é o nome da presidência, presidência de palácio aqui no Brasil. Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e dar alguns comentários sobre a ideia que eu estou dando para este filme. Primeiro de tudo, eu quero dizer que esta é uma história ficcional, mas é baseada sobre a história recentes da República do Brasil. Então, esta é a história de, basicamente, a história de um professor, um sociólogo que, durante os eventos de 2015, 2014, 2015, aqui no Brasil, ele começa uma jornada de pesquisar ou pesquisar, como ele chama, como ele é um pesquisador social, para a resposta, a verdade sobre o que realmente estava acontecendo na política e econômica brasileira. e, para esta pesquisadora, ele vai de um professor regular, regular professor na universidade, para um viajante de fundo, que vai de lugar para lugar, não atacando, mas, ele começa a abordar, indiretamente, cinco dos primeiros presidentes da República Brasileira, acabando com o presidente daquela época, por isso é chamado, em uma sala escura escura, no palácio do Down. Ele conhece o presidente, que era o presidente daquela época, e confronta ela com as perguntas sobre a responsabilidade, e a responsabilidade dos presidentes sobre os problemas sociais e econômicos no Brasil desde os primeiros 80s, ou no 1980s, quando o país ganhou sua democracia de volta. Ok? Então, por isso, ele se envolveu com várias escuras, mulheres, prostitutas, que ajudam ele a ativar seus objetivos, e, em esta forma, ele faz alguns relacionamentos com eles, e, também, há muitos flashbacks de sua vida, conduzindo a audiência para entender por que ele está fazendo isso, por que ele está como ele está. Portanto, neste modo, os flashbacks, a história apresenta que ele era um filho, um garoto que foi criado por seu pai, e seu pai era um homem left-wing, que acreditava muito no socialismo, e, quando o Brasil voltou para a democracia, esse pai de seu pai acreditava muito em uma nova situação do país, com a democracia de volta, mas ele ainda acreditava em essas beliefs left-wing, sobre uma sociedade mais equilibrada, em uma forma que, em 1992, quando o presidente, naquela época, foi impeachado, ele estava na rua, celebrando o impeachment do presidente, e ele teve um ataque de heart e morreu. Então, ele teve um relacionamento com seu pai, que morreu, e ele estava muito jovem, apenas 18, 19 anos, e, naquela época, ele estava no colégio, estudando Sociologia, e ele conhece a sua futura esposa, e a futura ex-vosa, que, que, ele teve um marido, um marido por acidente, porque ele impregnou ela, e eles decidiram ter um marido, mas, eles têm outras divergencias, principalmente porque ele é um minucioso pesquisador, ele faz muito dinheiro, e a esposa é uma psicóloga, com pontos políticos, pontos de vista, para o lado direito, e essa diferença dos oranjos, de eles, se tornou mais forte, especialmente porque ele vai para a França, para fazer seu PAG, seu médico, e eles se tornaram separados por algum tempo, e ele não tem muito dinheiro para suportar ela, e ela acaba abandonando ele, se tornou divorciado e se casou seu advogado, isso é engraçado, isso é engraçado, e ele fica um pouco solucionado, mas ele tenta manter a relação com seu filho, ele é chamado Vladimir, o nome do principal personagem é Label, e a esposa é Rose, então o filho é Vladimir, e a mãe conduz, o filho também, mas ele ainda está atingido emocionalmente ao pai, e há também alguns flashbacks sobre eventos históricos que, na mente do Label, tem algo que tem a ver com o problema no Brasil, como a rússia rússia rússia, o franco, rússia, no momento em 2016, mas a história termina em dezembro de 2015, antes da presidência e ela foi impecada, e também o livro foi lançado antes, então eu não sabia que o impeachment aconteceria, mas eu estou meio que antecipando isso na história, então ele vai para pesquisar sobre as origens da crise, as origens da política brasileira, e de repente descobre que em tudo isso todos os presidentes que governaram o Brasil desde 1986, 1985, 1986, depois da República de Dictatorsia, eles tinham uma responsabilidade que eles não estavam tomando, e então ele confronta esses primeiros presidentes em diferentes maneiras, né, o primeiro ele confronta com um signo que a prostituta abriu um signo em sua cidade de casa, e ele tem algum tipo de atacado, não sei, algum tipo de atacado, e ele tem um ataque de atacado, mas não era o intenso de matar ele, o segundo ele foi impecato em 1992, ele é confrontado com uma ilusão que foi criada por uma arma que foi criada por ele, e ele tem uma ilusão que ele é pobre, então ele freaks, ele freaks, porque ele sempre foi rico e poderoso, e de repente ele se vê como um pobre homem, um trabalhador, e ele acaba em um hospital, depois de passar, mas ele ainda acha que ele é um pobre homem, um trabalhador, e ele põe fora da janela e se mata, e se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, e, de repente, foi um acidente que não foi planejado por label, o terceiro é o presidente que governou o Brasil desde 1994, 2002, e ele se confrontou com um label que apresentou para ele como um colega de uma universidade francesa, que ambos fizeram um Dr. Sorbonne, e durante a conversa, Alberto Lapel, ele me permite beber as drogas de um outro tipo de um produto, e um Dr. Sorbonne, que ava a pessoa dizer a verdade, não importa qual pergunta, é uma DRUG que ele aprendeu a fazer através da web sessões russais de former espaciais, e ele conhecia os russos, e o próximo o próximo presidente é o presidente que governou o Brasil desde 2003 até 2010 e ele é um velho trabalhador, um velho trabalhador da indústria e ele tinha um pôr-orange e tal e ele faz algo diferente, ao invés de fazer ele dizer a verdade ele mostra como os outros envolvendo ele pensam sobre o governo e ele vê que após o seu início interesse de ajudar os pobres para se desenvolver, para se tornar uma melhor situação no país os outros políticos envolvendo ele realmente pensavam que eles estavam se tornando riquei eles estavam crescendo em riqueza por causa da sua conexão, a conexão com esse presidente e o último é o presidente daquela época e ela tinha o palácio que ele foi invadido por lei porque ele tinha acesso à segurança e ao schedule das pessoas no palácio e ele confronta ela com um diálogo e esse diálogo mostra que apesar de tudo a presidência é mais importante do que a presidência e a maioria das presidências não estavam respeitando a presidência muito e o que ela estava fazendo no momento e o que ela estava fazendo no momento ela estava fazendo no momento ela estava sendo levado e foi colocado na presidência por força por força do impeachment e por esse momento o trabalho ele estava muito conhecido e envolvido com o problema e quando ele saiu da casa e da palácio há muita segurança e ele faz um grande espectáculo por tentar aparecer escapando uma maneira violenta com uma arma com blanque e forçou as pessoas securitárias a ativar e a ativar em uma maneira espetacular com as mídias envolvidas e terminamos sabendo que por esse momento ele enviou toda a pesquisa toda a pesquisa para um amigo que também era um professor e ele fez isso porque ele descobriu que na nossa sociedade o que acontece o que é importante tem que ser um espectáculo na mídia então então se tornou um espectáculo na mídia um show na mídia que você está ouvindo para influenciar as pessoas e assim que é muito muito contemporâneo hoje e essa é a história básica do filme para o filme a história do livro para o filme também tem algumas outras coisas como a aplicação de conhecimento histórico e conhecimento pessoal sobre dois policiais e dois policiais dois investigadores que aparecem na história um é local que começam a investigação do desaparecimento do label e ele foi desaparecido porque ele foi na sua missão e eles descobriram toda essa informação que ele tinha sobre os primeiros presidentes russians sobre as escorts girls e tudo isso estava na sua casa então eles começaram a pesquisar e depois quando foi o ataque sobre o terceiro presidente e ele começou a ser investigado pela polícia federal polícia e há outro investigador que também se tornou um tipo de alguém que vai depois dele para parar ele de fazer o que ele estava fazendo desde que dois outros primeiros presidentes morreram no processo não por propósito mas eles fizeram então é uma história de polícia um thriller polícia um político thriller e também uma história muito pessoal sobre alguém que tem a urgência de saber a verdade e nesse processo ele começa ele se tornou um tipo de anti-herói ou terrorista na visão de outros e ele tem essa conexão com a política no país desde que ele era um garoto com seu pai e depois se tornou um pesquisador professor e ele vê todo esse turmoio no país no ano 2014 2015 e ele queria se envolvido em uma forma que faz diferença mas claro não ninguém faz uma diferença apenas bem informado então ele acte e faz essas coisas que levam a história a história então essa é a história para a em a dark room no dom palácio que pode mudar o nome eu pensei que a dark room seria bem eu não sei em the dark room talvez mas é o título original então espero que vocês tenham gostado eu espero que agora algum dia essa conversa possa alguém que possa tornar uma série de filme um filme um filme um filme vai ser bem eu acho para uma série eu acho que é pequeno ou talvez alguém que deseja desenvolver mais becomes a série e nós vemos no próximo vídeo com o próximo speech tchau tchau